Oi gente, eu sou o Rafael. Eu sou o Nath, tá gravando. E hoje nós vamos tocar a saco com o Barça. Tocando a saco com o Barça. E os cavalos tão muito duros. Tão lá, né? O Nath tá correndo aqui, ó, maluco. Aham, tá lá. Olha a paisagem gigante. Tira foto pra foto. Bora, bora aqui, bora. E galera, eu estou limpo, graças a Deus. Trabalhei na lama. Deixa eu fumar você? Não. Olha, você vê a diferença. O abel fica limpo. Um curral cheio de lama. Não, é porque eu enfiei a cabeça. Eu enfiei a cabeça. Não quero saber. E o que trabalha, olha a diferença. Ih, que isso daí me sujo. Hum, a mula tá pisando no trem. Não, tá pisando no trem, peraí. Olha, peraí. Dá a bota, tem que ser assim no cano. Uai, a minha também, hein? Não, a minha tá frio de qualquer jeito. Bora, 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 que eu quero pegar a paisagem. Agora eu vou botar o chão de cavalo. Ganha, ganha uma P, ó. Gente, meu carvalho não para. Ai, ai, carvalho, sai de pagamento. Não consigo gravar muito bem o que você falou. Galera, você tá mexendo muito a culpa do cavalo. Briga com ele. Lucky, culpa é sua. Entendeu o que eu disse? Olha, galera, a sapinha aqui da farranda sarra negra. Eita, pega. Toca, toca é tudo. Ó. De braço, só a cara mesmo. Olha, gente. Tem uma vaca aí, 128 amarela, que ela queria me pegar. Olha, que eu queria pegar você. Teve uma do brincar sua, não sei eu, numa não, que ela foi pra cima de mim, mas chega e eu fui bufando. Ui! Você tem 18 amarela? Não sei, eu virei pra trás, quando eu virei, ela viu. Oi, 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 oi! Essa é covarde. É verdade. Olha lá, cavalinho lá, longeão. Vem aqui, ó, editor. Agora ela vai ficar na rede, mexendo, sei lá. E eu vou pra feira. Mas eu também vou pra feira. Mas eu também vou. Ih, também que eu deixei meu celular carregando. Eu não, eu vim trazer ele pra gravar aqui. Galera, meu celular... O meu, e eu vou na frente. Eu vou dirigindo. Bora aqui pra fora. Olha, a gente acede lá, ó. Eu acede. E o Boissão? Boissão. 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 Bora, bora. Uh. Uh. Fuh, não. Pai de peitar. Bora, você tá tomando banho, vaga. Bora, moça. Que não é a pior hora de tomar banho, não. Bora com preta, filha. Briga com ela, mãe. Bora, filha. Ó, maica, ó, maica, ó. Toca, maica. Griga, passa no meio aí. Vamos lá, vai pro poço. Vou passar no carro? Não, aí não. Aqui. Calma, lancho. Bora no carro. É no meio, griga. Ó, gente, tanto que tá afundo aí. Olha. Não sonha. Tem que dobrar a perna. Bora. Agora é a hora de mostrar a pareia. Agora é a hora de fazer uma turma mais boa, quer ver? Ó. Ó, galera. Tira a print, desce, opa, não. Desce, não. Desce aqui, ó, da faca. Mostra lá no Instagram e marca nós. Irmão Match. Mostra a casa também. Agora mostra a casa. O meu lago. Ó, o tanto que tá aqui. É, gente, aquele daqui, ó. Na seca, ele mostra que ela é de tábua. Aí mostra a tábua. Até a segurança dele mostra. O treco e finca ele. Vai arrastar, hein? É. As molduras, sei lá o nome. É, 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 os acabamentos. Não, não é acabamento. Os pilar. É, realmente. O pilar é de prédio, rapaz. Não, é pilar de pau que fica prendendo. Eu tô aí com fome. Eu fui feio pra comer. Vou caçar uma manga. E é isso aí, pular com medo? É a manga. Vou caçar uma manga. Eu quero é caju. Eu quero é manga. Não congelou os caju tudo? Eu quero é manga. Não congelou os caju. Eu quero é manga. Enquanto você tá aí, eu tô junto. Galera, a zaca quer voltar. Bora! Bora! Olha, olha. Bora, cavalo. É que eu tô com esse trem aqui na mão, peraí. Pega, Lê. Pega. Pega. Vai devagar, cavalo. Vai devagar. O cavalo não quer parar, não. Vai, cavalo. Calma aí, gente. Vai, cavalo. Vai, cavalo. Vem, cavalo. Bora, trem. Vem, cavalo. Vem, cavalo. Miserável, senhor. Calma, mãe, ó. Que nada de correr agora, não. Vai, cavalo. 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 o que não é mas é porque se eu não tivesse isso aqui ela ia voltar aqui ó eu ia pegar aqui bora povo estamos chegando aqui a liga deixou na mão foi embora falou que eu bebei água e não voltou mais e essa aí tá difícil bora noite hoje aqui ó para não ter que ficar segurando o cabelo só na rede aqui ó só bora olha e vista bora que bora aqui bora daqui darei para quem é muito doido essas vaca meu parceiro e aí a gente olha lá segundo a marinha que eu não ficou para instigado eu quase ela da rafaela aqui jeito é só usar ela para laçar agora é a bola vaca o olá gente tem de vaca e quanta vaca tem aqui cara o bota normal bora o Gabriel bom e não tá bom não gente vai esperar que o look vai E o Gabriel? Tá limpo, não é, Gabriel? É claro. Bora pra farra? Do jeito não tá? Vai passar vergonha. Olha o lanche bebendo água, dourado, descendo com a água. Lá vai fechando o colchete das vacas. Gabriel, o que você tá fazendo, irmão? Tá de atentar. Você é doido, é, menino? Olha lá. Olha, 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 tô colocando água na mão. Olha o bebê, cara. Bebeu. Olha o seu miserável. Olha o cara lá, tá vendo? Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo aí, eu vou terminar aqui e ir embora, porque ninguém merece. Vira a câmera. E deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das edificações. Pegue o meu Instagram, Roupa Nos Mets e falou. Acabou. E aí, eu já learnedi.